O Garantido faz homenagem às etnias extintas e às etnias que resistem até hoje. O grupo que concorreu foi o grupo de Parintins, que ensaiou desde março para a Arena do Bombódromo. E agora estão entrando os Tuxauas, que também representam essas lideranças que lutam por terra, por direitos sociais. Na tela da crítica, para todo o Brasil, foi o Bumbá Garantido, Parintins 2024, na crítica. E a galera, ei, 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 ei Tuxauás 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 Estou em portas e as coisas com o milano de rio Estou em portas e o milano de rio Histórias pra contar Ouvir bem pra celebrar Pra celebrar Tuxauás Estrutura artística perfeita Tuxauás A galera exalta Dançam Tuxauás E a representatividade feminina E a biaiaba Tuxauás Camiona Dançam Tuxauás E a biaiaba E a biaiaba Cantam dançam para a barra tribal A biaiaba terra de santo Uma obra-prima Na areia As guerreiras Empoderadas E deiras das encambiadas Tuxauás E a biaiaba E a biaiaba E deiras faz a dança simular O povo do sol faz a lua clarear É mesmo uma beleza Facilante E a biaiaba E a biaiaba Tuxauás Tuxauás Tu dois garantidos Dançam Tuxauás E a biaiaba E a biaiaba E a biaiaba Os abertos dos chamas ensinam o mundo a amar Lideram, ensinam, orientam, comandam A festa na guerra na terra do bem viver Despertam o Amazonas da essência nativa A coragem eu faço aqui exigir dentro de você De você Dançam dos chamas e ala E a minha iala Dos chamas Dançam dos chamas e ala E a minha iala A galera exalta A galera vai chamar Estaseante agora Dos chamas Dos chamas Dos chamas Do Boi Garantino E tem 14 fantásticos Bate forte coração vermelho A insuperável vai protagonizar Explode de felicidade É tão bonito ver meu povo assim sorrir Ei Sebastião A galera vai comandar agora O diferencial do garantimento A emoção O povo Geral